ou inconfundível DJ Gabriel Sound. Gabriel Sound. Humildade simplicidade que faz a diferença. Oi! É o Gabriel Sound porra! O original me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando Gabriel Sound. O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Gabriel Sound Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar DJ Gabriel Sound Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Oi! Oi! O original Didi Gabriel Sound Que tá tocando! Eu e você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ação braz pra gente tomar Tô te esperando aqui no mar Pra cima Já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha Tatuagem eu conheço Que Gabriel Sound E... Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Olha Olha por que você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ação braz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Uuuuui Minha coisa piora já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha A tatuagem eu conheço Eu conheço de longe Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia DJ Gabriel Sound Gabriel Sound Não alivia Abaixar nosso coração Volta pra cima Fica comigo Meu mel Tire o adeus das mãos Gabriel Sound Não me entregue a solidão Eu porque eu preciso de você Sempre Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Sejam todos bem-vindos A resenha do Sound Gabriel Sound Meu mel Não te agradeço Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Não vá Não saia de mim Que eu enlouqueço Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E mais uma vez O inconfundível O inconfundível DJ Gabriel Sound Sejam todos bem-vindos De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só DJ Gabriel Saldi DJ Gabriel Saldi Eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Até por lá, eu ia ter um amor Essa é a resinha do Saldi Pra todo dia ter a sua copa e outra metade Saudade juntar com a solidão E joga tudo pra cima Eu só nunca vi a agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite em dia, essa vida vazia sem te amar O Saldi chegou Se você pudesse, não iria ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois se o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Gabriel Saldi Eu só nunca vi a agonia de estar Madrugada fria, só a te esperar De noite em dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse, não iria ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois se o destino cruzou Depois se o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz DJ Gabriel Saldi Que tá tocando Eu vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que eu não sou teu Até a cama percebeu E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Sejam todos bem-vindos Na resenha do Saldi Acima! Sempre! O Saldi chegou Adrenalina subindo E o calor aumentando Falo que tô com o mojo da tua cara Que eu não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bamba Pra ter saudade Eu vou voltar pra tua cama Só baixa você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só baixa você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só baixa você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só baixar você e me ligar Que eu vou correndo te encontrar Vem com você vaqueiro Olha, falou que tô com nojo da tua cara Que eu não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar que a perna fica bamba Matheus, saudade, eu vou voltar pra tua cama Só baixar você e me ligar Oi! Eu não tenho conta, só baixar você e me ligar Gabriel Saldi O inconfundível DJ Gabriel Saldi Põe pra cima Sempre Pra cima! E eu vou correndo te encontrar Só baixar você e me ligar DJ Gabriel Saldi DJ Gabriel Saldi Gabriel Saldi Não alivia E volta pra cima Pra cima! Essa é a resinha do Saldi E volta pra cima Oi! Oi! Não dá Quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança De você brigar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto tempo, seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Vim, dê mais uma chance pra eu te enganar É o Gabriel Salte, porra! Eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse barra Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O Brasil não me ajuda a mim Pra ganhar comigo Eu queria pra ouvir da ele O rei do piseiro Meu parceiro Vitor Fernandes DJ Gabriel Salte Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tô precisando tanto ter o seu amor Fui! 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 É! O Inconfindível DJ Gabriel Salte Nega, eu te quero Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, manda pra mim Você está na resenha do Salte DJ Gabriel Salte Oi! Oi! Vai, vai, você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também O inconfundível DJ Gabriel Sound Põe pra cima 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 Põe pra cima